Boa tarde, Raimundo Lima. Boa tarde, Eliezer. Boa tarde para a nossa audiência. Pois é, a gente acabou de ver uma operação do DENARC deflagrada lá na zona sudeste da cidade com prisões, apreensão de drogas e logo pela manhã os agentes já estavam na rua de novo. Ou seja, o combate ao tráfico de drogas não para na capital piauiense. Hoje pela manhã foi deflagrada a operação DENARC número 13 e essa bem maior. Foram 31 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. Eles estiveram em vários pontos nas quatro zonas da capital piauiense. Vamos acompanhar. Drogas, dinheiro, balança de precisão, arma artesanal, objetos roubados e um drone. Este foi o resultado de mais uma operação do Departamento de Repressão ao narcotráfico em Teresina. No início da manhã desta quinta-feira, os agentes receberam 21 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão temporária. Os alvos estavam espalhados pelas quatro zonas da cidade e eram endereços onde moram investigados por tráfico de drogas e envolvimento com organização criminosa. Todos os caracteres que plenamente configuram a atividade criminosa, tanto da facção, no caso Bune dos 40, era a facção investigada e reprimida na manhã de hoje, como o próprio tráfico de drogas. Todos esses utensílios materializam perfeitamente a questão do tráfico. Além das 10 prisões comandadas, mais três suspeitos foram presos em flagredes. Um dos presos é um homem conhecido como Di Manuel. Ele funcionava como uma espécie de disciplinador da facção criminosa. Tem condenações na justiça e estava foragido. O suspeito foi preso em casa, num bairro, na zona norte de Teresina. Aquele que tem a alcunha de Di Manuel, ele já é condenado por homicídios, por homicídio. Tem 14 anos de condenação, ele se encontrava foragido e hoje pela manhã a polícia se viu por meio do DENARC, pôs as mãos nele e agora ele seguirá para cumprir aí pela sua pena. O drone apreendido pelos agentes do DENARC estava em um ponto de venda de drogas. O departamento suspeita que ele seria usado para monitorar a polícia. A partir do momento que a polícia passava na comunidade, esse drone acabava por buscar as imagens, pelo menos essa é a crença da investigação, para que o tráfico acontecesse sem ser perturbado.